Resolve em ordem a x e verifica a resposta. Temos x a dividir por 3 é igual a 14. Então, para resolver em ordem a x, para descobrir qual é o valor da incógnita x, temos de isolar do lado esquerdo desta equação. Já está neste lado. Temos x a dividir por 3 é igual a 14. Também poderíamos escrever isto como 1 terço de x é igual a 14. Obviamente, x vezes 1 terço é o mesmo que x sobre 3. Isto é equivalente. Então, como podemos ficar com o x isolado do lado esquerdo de qualquer uma destas equações? Isto é a mesma coisa. Ou, de outra forma, como podemos ficar apenas com 1 em frente do x? 1, 1, x, que é o mesmo que dizer x. Bom, neste momento o x está a dividir por 3. Então, se multiplicarmos os lados desta equação por 3, isto irá isolar o x. E isso funciona porque, se multiplicar isto por 3, estou a multiplicar por 3 e a dividir por 3. É equivalente. É equivalente a multiplicar ou dividir por 1. Eles cancelam-se. Lembrem-se, se o fazem no lado esquerdo, também tem de o fazer do lado direito. Na verdade, vou fazer em ambas as equações ao mesmo tempo, porque, na realidade, são a mesma equação. Então, o que vamos obter do lado esquerdo? 3 vezes qualquer coisa, a dividir por 3, será essa qualquer coisa. Ficamos apenas com x no lado esquerdo. E no lado direito? Quanto é 14 vezes 3? 3 vezes 10 é 30. 3 vezes 4 é 12. Então, é 42. Então, obtemos x igual a 42. E o mesmo aconteceria aqui. 3 vezes 1 terço é apenas 1. Então, obtemos 1x igual a 14 vezes 3, que é 42. Agora, vamos confirmar a nossa resposta. Vamos substituir 42 na nossa equação original. Então, temos 42 no lugar do x sobre 3, sobre 3, que é igual a 14. Podemos fazer a divisão de 42 por 3 aqui ao lado. Não é uma divisão muito longa. Em 4, quantas vezes há 3? 3 cabe em 4 uma vez. 1 vezes 3 é 3. Subtraímos. 4 menos 3 é 1. Baixamos o 2. 3 cabe em 12 quatro vezes. 4 vezes 3 é 12. 12 menos 12 dá 0. 42 a dividir por 3 é igual a 14. Então, isto simplifica para 14. E bate certo. Acabamos.